Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver um exercício de fração. É o exercício 22 da prova 1 de soldado PM São Paulo 2019. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou do exercício. Então vamos lá! Do último salário que recebeu, no valor líquido de R$ 2.748, ela não utilizou dois terços com os pagamentos das obrigações mensais. Metade do que sobrou, ela depositou em uma aplicação que tem. Sabendo que uma das obrigações mensais que ela pagou foi a conta de energia elétrica, que correspondeu a 1 quarto, do valor que ela depositou na aplicação. O valor dessa conta de energia foi T. Bom pessoal, eu quero saber o valor da conta de energia elétrica. É o que eu quero saber. Então pessoal, para eu poder descobrir o valor da conta de energia elétrica, eu preciso descobrir o valor que ela depositou na aplicação. Já que está dizendo que uma das obrigações mensais que ela pagou foi a conta de energia elétrica, que correspondeu a 1 quarto, do valor que ela depositou na aplicação. Então vamos fazer aqui. Do último salário que recebeu, do valor líquido de R$ 2.748, ela não utilizou dois terços com os pagamentos das obrigações mensais. E metade do que sobrou, ela depositou em uma aplicação que tem. Então pessoal, se ela utilizou dois terços com os pagamentos das obrigações mensais, isso significa que um terço é o que sobrou. Então vamos fazer aqui. O que sobrou que é um terço do salário de Ana, que é de R$ 2.748. 1 sobre 3 vezes R$ 2.748. 1 vezes R$ 2.748 é R$ 2.748 mesmo. R$ 2.748 dividido por 3, que eu vou fazer aqui do lado. R$ 2 não dividido por 3 e junto R$ 27, dividido por 3, que é 9. 9 vezes 3, 27. 27 menos 27, 27 menos 27, 0. Abaixo o 4. 4 dividido por 3 é 1. 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, 1. 1 dividido por 3, abaixo 8. 18 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 menos 18, 0. Então, 2748 dividido por 3 é 916, que é o valor que sobrou. Então vamos fazer aqui, pessoal, a aplicação. Está dizendo que metade do que sobrou ela depositou em uma aplicação que teve. Então, aqui eu descobri que sobrou R$ 916. Então, eu vou dividir R$ 916 por 2. 9 dividido por 2 é 4. 4 vezes 2, 8. 9 menos 8, 1. 1 dividido por 2, abaixo 1. 11 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2, 10. 11 menos 10, 1. 1 dividido por 2, abaixo 6. 16 dividido por 2, é 8. 8 vezes 2, 16. 16 menos 16, 0. Então, o valor que ela depositou em uma aplicação que tem é de R$ 458. Então, pessoal, eu quero saber o valor da conta de energia elétrica. Ele está dizendo que uma das obrigações mensais que ela pagou foi a conta de energia elétrica, que correspondeu a 1 quarto do valor que ela depositou na aplicação. Então, aqui eu vou fazer 1 quarto. Eu descobri que ela depositou na aplicação R$ 458. Então, aqui, 1 sobre 4 vezes 458. 1 vezes 458 é 458 mesmo, dividido por 4. O que eu vou fazer aqui do lado. Então, 458 dividido por 4. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 4, 4. 4 menos 4, 0. Abaixo 5. 5 dividido por 4 é 1. 1 vezes 4, 4. 5 menos 4 é 1. 1 não dividido por 4. Abaixo 8. 18 dividido por 4 é 4. 4 vezes 4, 16. 18 menos 16 é 2. 2 não divide por 4. Então, abaixo 0 e vai vir 2 na carta. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20. 20 menos 20, 0. Então, 458 dividido por 4 é 114,5. Ou seja, o valor dessa conta de energia elétrica foi de R$ 114,50. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A. 149,25 reais? Não. Alternativa B. 114,50 reais? 114,50 reais? É a alternativa B. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício? Bom, pessoal, é o exercício de fração. Precisa saber aqui, trabalhar com fração. Esse é o exercício. o exercício de fração. O exercício é o exercício de fração. Se inscreva novitou.